Olá, você comprou um rádio aí, um rádio móvel, um HT e quer usar ele em móvel, né? Num veículo, né? Siga que nossa solução aqui, ó, é uma antena com base imantada, tá? Suporta até 200 km por hora. É uma antena dual band, tá? Opera em VHF e UHF, como a gente pode vir aqui, tá? Aqui a varita já de aço inox, tá? Ela é calculada aqui pra 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos de onda em UHF. Então você vai ter um ganho aqui, mais ou menos, de 3 dB lá em VHF e 6 dB quase, né? Em UHF. Ele opera de 144 até 148, né? E até tem uns desvios de erro também, pode operar até de 142 até o 50, tá? E UHF de 430 a 450 MHz, isso aí. Tá bom, gente? Ó, uma antena de alta capacidade aqui, ela aguenta 200 watts, tá? Suporta 200 km por hora. E aqui o conector aqui, ela já tá pra rádio móvel, né? Mas nós trocamos aqui pra SMA, BNC, TNC, aí pra encaixar diretamente no seu HT. Basta solicitar na hora da compra aqui, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, tá? Pra uso móvel, ó. Alto ganho, suporta 200 watts. Isso é uma parceria nossa aqui, da nossa empresa de engenharia com aquários, nosso fornecedor único aqui. Que é exclusivo, né? Somos distribuidores. É um produto de alta qualidade. E a mesma solução aqui, se você quiser desejar usar pra uso fixo, né? No seu HT, no seu rádio móvel, na sua base aí. Nós temos essa solução aqui, ó. Você desrosqueia aqui, né, ó. Vamos fazer um projeto aqui. Desrosqueia ela aqui, ó. Que é um conector UHF, né? Com a mão esquerda aqui. Tá vendo? Um conector UHF blindado aqui. E vem aqui e instalar a nossa solução aqui, ó. Que é uma base fixa, né? Pra uso aqui em torre ou parede, né? Como a gente pode verificar aqui. Ela acompanha esse suporte aqui. Essa abraçadeira você amarra num tubo aqui de 3 quartos aqui. Que é um tubo de TV. Aí você rosqueia a antena aqui, ó. Diretamente, né? Pode ficar no tempo, sem nenhum problema. E aqui você passa a ter uma antena de polo de 200 watts. Dual Bench. Pra uso aí no seu HT, seu rádio móvel, sua repetidora aí. Tá vendo, ó. Aqui vai a varita de aço, banhada cobre. Mas nós vamos pensar em trocar pra varita de aço inox também, tá? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade aí. Suporta 200 watts. E aí vai um cabo aqui que você solicita a medida que você desejar, né? Na hora da compra aí, né? Mas nós viemos com padrão de 5 metros. E aqui vai o conector UHF. Mas pode ser BNC, TNC, N... Tá? Mini UHF pra rádios Motorola. E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade aí. Alto desempenho, ó. Antena Dual Band. Feita pra ficar no tempo aí. Aguentar mesmo, hein? Valeu, um abração aí. Até a próxima aí. Gostou aí? Curta nossos vídeos aí. Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aí no ramo de engenharia pra telecom e rádio comunicação. E alguma dúvida aí, ó. Deixa a sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui. Responderemos assim que possível. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.